Olá, meus queridos amigos, todos os que estão ligados e acompanhando o nosso podcast, o podcast que mais cresce no Brasil, o Piliano Geral. E hoje o nosso episódio, olha, eu vou cair bem para o punho jornalístico do negócio, tá? Esse caso da Deulane Bizerra. Família ou quadrilha, Bizerra? Qual seria a profundidade dessa piscina de crimes que a Interpol, a Polícia Federal e a Polícia Civil de vários estados mergulharam? Qual seria? E aqui hoje, para me ajudar, tem a minha linda esposa maravilhosa, minha parceira e companheira de toda a vida, Aline Kersi. Muito obrigado, meu amor, por estar aqui comigo. E a gente vai bater um papo bacana, sabe, gente? Uma coisa mais séria, assim, para a gente analisar friamente, friamente mesmo, sem emoção, sem comparações. Vamos fazer um negócio pau no gato em cima deste caso. Certo, e a gente vai começar por onde? Desde o início, desde o caso? Primeira uma coisa, família ou quadrilha? Quadrilha ou família? Família é quadrilha, a mesma coisa, é a quadrilha que virou família. Ou a família? Não, acho que é a família que virou uma quadrilha. Primeiro nasceu uma família e se uniram e formaram uma quadrilha. Isso, vamos começar, tá? Lá do começo, vamos começar do início, certo? No dia 4 do 9 teve a primeira prisão da Deolane Bezerra, tá? Aí na, quer ver? Na dia 4. Certo, no dia 4 do 9 ela foi presa, foi a primeira prisão. Isso, a Operação Integration, o que é a Operação Integration? A Operação tem o objetivo de combater uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de 3 bilhões de reais com lavagem de dinheiro vindo de jogos de azar. Aí tá aqui, a Deolane foi presa, escreveu uma cartinha, né? Esquece que a mãe tá enjaulada, foi assim que ela finalizou, é notório o preconceito e a perseguição contra a minha pessoa e minha família, mas tudo isso servirá para provar mais uma vez que todos vocês que não praticam nenhum crime, nunca pratiquei, papapá, papapá, aquele, aquele, né? Aquele blá 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 furado e prepotente e arrogante da Deolane Bezerra. Aí ela foi lá para a colônia penal de Bom Pastor, né? Depois de ter feito um depoimento negando tudo e ir para o Iremelé, ela vai e passa a primeira noite da prisão, a primeira de cinco noites, de quatro noites. Certo. Durante a audiência de custódia, papapá, justiça de Pernambuco, decidiu manter Deolane e Solange, sua mãe, em prisão preventiva. Certo? Aí ela no domingo, né? No último domingo, ela escreveu uma cartinha, tal, 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 mais uma carta escrita à mão pela influenciadora. No comunicado, a advogada expressou sua frustração com a demora da sua libertação e afirmou que, como operadora do direito, estava aguardando os prazos legais. Vamos lá? Como operadora do direito, né? Que o que ela demonstrou, né? Até essa semana é que ela não conhece nada de direito e que ela não conhece nada de justiça. Nem ela, nem as duas irmãs dela, que também se dizem advogados. Vamos lá? Dia 9 do 9, após cinco dias de prisão, né? A justiça determinou a soltura de Deolane Bezerra, concedendo-lhe prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. O Tribunal de Justiça de Pernambuco levou em consideração que ela tem uma filha menor de 12 anos. Foi por isso que ela recebeu o benefício. A prisão de Solange, sua mãe, foi mantida. Assim que saiu do local, na parte da da tarde, do bom pastor do presídio onde ela estava, ela afirmou, ela saiu, em vez de entrar lá no carrinho dela dentro do presídio, ela foi até o portão lá onde estava aquele povo, né? Que já foi comprovado, inclusive, que as irmãs dela pagaram aquele bando de imbecis desocupados, né? Pra ficarem lá gritando, naquela uma dúzia, que no final, na saída dela, foram muitas pessoas, mas durante esses cinco dias eram exatamente uma dúzia, que ela pagava 300 reais por dia pra essa dúzia de pessoas, ou seja, 25 reais. Aí ela saiu de lá e falou com a imprensa no local, certo? Antes de falar com a imprensa, né? Que foi um dos desrespeitos ao habeas corpus que lhe havia sido concedido, ela, antes de sair do presídio, ela já postou aquela foto que tá todo mundo usando, que é aquela foto com o negócio na boca. E ela foi lá, pegou o microfone da imprensa e afirmou que sua prisão foi injusta e criminosa. Em seguida, ela publicou um post no seu Instagram, não, não foi em seguida, foi antes dela sair, tá? E comunicar ali é o Paramídia. No dia 10 do 9, né? Deolane Bezerra vai até o fórum pra assinar lá o negócio do habeas corpus, pegar a tornozeleira eletrônica quando recebe um novo mandado de prisão. Certo? Que foi o delegado responsável, que foi ofendido por Deolane na saída do presídio, pediu ao juiz que revogasse, né? Que parasse com o negócio do habeas corpus e prendesse ela de novo. E foi o que aconteceu. E ela foi mandada, né? Depois do dia 10 do 9, recebeu o mandado de prisão. E depois, no dia 10 do 9, ela foi lá pro presídio, lá no interior de Pernambuco, onde permanece, certo? Detida. Eu quis falar isso um pouquinho, né, Aline? Porque hoje pela manhã, na manhã desta quinta-feira, né, a gente amanheceu, né, com a mídia, na mídia toda, certo? Mostrando um vídeo da irmã de Deolane Bezerra, né, que também é uma das, que se diz advogada, chorando muito e falando que a imprensa, né, tá todo mundo falando que a mãe dela, a dona Solange Bezerra, está ligada à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Deolane num crime, a mãe em outro. E um pouco mais, né, até o meio da tarde aí, foi soltado ainda mais coisa. Que os dois filhos de Deolane Bezerra, certo? Também teria sido detectado na conta dos dois movimentações milionárias. Rapaziada, deixa eu falar aqui com vocês rapidão. Hoje eu não fiz nada, fiquei o dia inteiro em casa aqui deitada. Aí, mano, não tenho nada a fazer, eu fico vindo aqui na garagem, mano, brisando nos meus carros aqui, que eu sou apaixonado neles. Deixa eu mostrar aqui sem mostrar a placa, que eu fui obrigado a colocar, né? Então, eu não tenho nada a fazer, mano, eu fico vindo aqui na garagem, brisando nos carros assim, e às vezes eu fico apostando aqui, mano, porque sei lá, eu fico olhando pros carros, dá um incentivo de apostar. Ainda mais que eu peguei esse nível daqui agora, apostar, né, pra pagar ele. Vou já postar pra vocês aqui também, mano, que tem bastante pessoa pedindo o link. Eu vou dar uma postadinha aqui, pegar uns gringos pra vocês verem que é bom, e já vou deixar as vagas do robozinho já que vocês estão pedindo, tá bom? Vê se ensai nos próximos históricos. Certo, um deles com uma movimentação de um milhão e quatrocentos, o outro de oitocentos mil reais, e os dois têm uma renda, afirmaram ter uma renda de dois mil reais. Eu acho interessante a gente mostrar esse vídeo, onde você coloca que a irmã da Deolane fala tudo isso que você acabou de narrar, né? Sim, vamos assistir o vídeo agora? Oi, minha gente. Eu tô vendo um monte de notícia que tá saindo agora, ligando a minha mãe a tráfico de drogas, isso é um absurdo, muito grande. Quero falar pra vocês que quem tá aqui falando não é mais a doutora Daniela. Que quem tá aqui falando pra vocês é a Daniela, mãe, filha, irmã. Que quem tá aqui falando pra vocês é uma pessoa desesperada, que sabe que já errou de gritar demais, de falar muito, porque só quem sabe que tem uma mãe presa, minha mãe tá presa, inocente. E agora ainda sai matéria falando uma coisa dessa, de tráfico de drogas, pelo amor de Deus. Parem, por favor, parem. A gente não aguenta mais. Parem, se um dia algum de vocês tiverem uma mãe presa, vocês vão gritar, vocês vão falar coisas que não queriam falar, pelo desespero. Pelo desespero de ter uma mãe presa. E ainda com a notícia dessa, desgraçada, minha mãe, a pobre coitada, que com 20 anos tinha três filhos, saiu do interior do Pernambuco e trabalhou de faxineira, arrumadeira, vendedora, de tudo que era possível pra criar nós três. Não pra é, tá acontecendo o que tá acontecendo. Me perdoem se eu excedi, se eu gritei, se eu falei. E é minha mãe que tá presa. Viu aí? Ela chorando, né? Inclusive, muito diferente. Mais humilde, né? Bem mais humilde. Abaixou a bola. Abaixou a bola. Porque na conta da mãe, da dona Solange Bezerra, mãe das três advogadas, foi encontrado aí valores de 3 milhões e 400 mil reais. Certo? Que a mesma falou que era de, da sua, como é o seu nome? Valores da aposentadoria que ela recebia. Como assim? E quanto que ela recebia de aposentadoria? Gente, no Brasil você recebeu uma aposentadoria pra não... Olha, você pode passar a vida inteira não gastando nada de sua aposentadoria que você não vai conseguir chegar a esse montante. E eu falei, né? Eu falei no outro episódio que ela ia acabar fazendo o quê? Falando que era da aposentadoria dela. Que ela juntou a vida toda. É, porque eu acho que a única coisa que realmente veio na cabeça, você realmente falou, né? Nof aqui, você falou. Não, mas eu falei no episódio também. É que a gente conversa fora e a gente não sabe o que você já tinha falado. Mas você realmente tinha falado que ela ia falar isso. Mas, gente, 1.200 reais o que ela recebe de aposentadoria? Vai, faz as contas aí. Pra dar 3 milhões? São dezenas de anos pra ter 3 milhões e 400 mil reais. Sem gastar nada, né? Aline, será que a gente já tem uma ideia? Porque quanto mais esse caso, né? Se aprofunda. Esse caso, cada dia que passa, a gente tem uma surpresa nova nesse caso, né? A polícia foi e foi em cima da mãe, da Deolane, certo? Aí viu aquela movimentação devido a toda ostentação, né? Que eu volto a falar. Que mulher burra. É, parece que a Deolane foi pega como um boi de piranha, né? Assim, é o chamariz do negócio. O negócio foi ela. Explica o que é um boi de piranha. Só que quando a mãe, a mãe dela, um boi de piranha é aquilo que usa muito no Pantanal, no Mato Grosso, que é o quê? Quando vão atravessar uma boiada, eles pegam e põem um boi, eles sacrificam um boi. Eles cortam assim a pele do boi e jogam esse boi. Mas aí foi um bezerro, né? Né? É, foi uma bezerra. Uma bezerra, é, desculpa. É, duas bezerra. É, duas. Mas não foi o caso, certo? A Deolane está envolvidíssima mesmo, né? Nesse inquérito. Não há mais dúvidas sobre isso. Eu conversei com alguns advogados e essa mulher aí, ela vai ficar presa bastante tempo. Agora é uma coisa. No mínimo seis meses. Deixa eu só terminar o meu raciocínio. O que aconteceu? Foram em cima da Deolane e é lógico, né? Indo em cima da Deolane e em volta de quem? Iam em cima também da família dela, que também ostentava muito na rede social. A mãe dela, inclusive, participou de vários vídeos, né? Que a Aline vai falar sobre esses e vai mostrar, vai se chamar esses vídeos também, em que a mãe e ela aparecem com montantes de dinheiro na mão, falando que é de lavagem de dinheiro, malas de dinheiro lotadas, três malas de dinheiro, né? A mãe dela viajando pelo mundo inteiro junto com a Deolane, participando disso. Aí a polícia, o que aconteceu? Vamos no resto da família também. E foram no resto da família e os dois filhos também estão envolvidos, né? Nesse esquema de lavagem de dinheiro. Mas a maior surpresa do dia, certo? Foi a Solange Bizerra, mãe de Deolane Bizerra, estar envolvida, tá? Porque é uma coisa que vazou, tá? Do inquérito, é uma certeza também. Não é uma coisa que vai ser investigada. Já foi investigada, tá? Está envolvida na lavagem do tráfico de drogas. Certo? E aí, Aline? Então, vamos lá, por partes. Primeiro, você falou dos vídeos que eu iria falar sobre os vídeos, onde a Deolane, junto com a sua mãe, ostentam bastante o montante de dinheiro. Vamos colocar aí para eles verem primeiro esses vídeos? Isso, rapidinho, só para vocês lembrarem. Bom, Rafael, voltando aqui, diante de todos esses vídeos, né? Você vê que ambas, tanto a mãe quanto a Deolane, elas ostentam muito, muito dinheiro, muito glamour, muito tudo, só que são só elas, né? O restante da família não estão nesses vídeos. A não ser, por exemplo, assim, você pode até ver... Muito bem reparado. É. Você pode até ver foto do filho com carro, sabe? Com carros, sabe? Você pode até ver, mas nesses vídeos de dinheiro vivo, você só vê a Solange, que é a mãe da Deolane e a Deolane, né? E a Deolane, e é engraçado que as outras duas irmãs também não aparecem. Não aparecem. Não aparecem. Não faz parte, parece que desse... ou não quer aparecer, enfim, não sei o que acontece ali. É. E aí, vem essa notícia hoje, quinta-feira, que a mãe de Deolane Bezerra estaria envolvida na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, do crime organizado. Gente, eu não esperava nunca por essa notícia. Eu achava também que a senhora Solange Bezerra estava envolvida também na parte da lavagem de dinheiro, dos jogos ilegais, desse tipo de coisa. Eu já tinha perguntado, e a Aline também falou assim, poxa, você acha que os filhos não estão, não vão investigar os filhos? É, até no episódio passado, você está falando isso, no episódio passado eu coloquei os filhos são maiores de idade. Os filhos são maiores de idade e no depoimento que a Deolane deu, na primeira vez que ela foi presa na audiência de custódia, foi questionado a ela sobre isso. Sobre a movimentação. A movimentação de dinheiro na conta da mãe dela, que é a Solange, e também na conta dos filhos, ou seja, já tem movimentação na conta dos filhos, ponto. Eles são maiores de idade. Quem tem que responder pela movimentação na conta deles são eles também, porque quem recebe o dinheiro é eles. Eles são responsáveis pela conta deles. É a minha opinião e eu acho que a justiça também, porque maior de idade tem que responder pelos seus atos. Exatamente, e outra coisa, volta aqui nesse negócio que a Aline está falando, quando o Deolane foi questionada sobre a movimentação milionária na conta de sua mãe, ela falou assim, não sei, pergunte a ela. E quando perguntaram também a Deolane sobre a movimentação milionária na conta de um de seus filhos, ela falou assim, não sei, pergunte a ele. Os dois já declararam que tinham em depoimento, falaram que ganhavam 2 mil reais por mês. Então como que pode ter movimentação de um milhão e quatrocentos, de setecentos e cinquenta mil reais? Não bate, né? Será que ela usou a conta e o nome dos filhos nesse problema aí da lavagem de dinheiro? Será que a avó usou a conta dos netos para lavar dinheiro do tráfico de drogas? Porque se isso, gente, se isso for confirmado, essa senhora, ela tem que mofar na cadeia. Ela tem que mofar na cadeia, certo? As duas vão responder por seus crimes, mas essa senhora em especial, eu torço para que ela, se for comprovada, se tiver tudo certinho, que eu acho que tá, certo? Porque a polícia agora começou a vazar algumas coisas com raiva. Mas você acha mesmo que, por exemplo, assim, você tá falando assim, realmente, a Deolane se ela errou, ela tem que pagar, a Solane se errou, tem que pagar. Mas, Rafael, esse negócio, se eu não me engano, tá, eu não sou advogada, mas se eu não me engano, você não pode alegar ignorância ao cometer um crime, né? É, eu não sei. É. Você não pode alegar ignorância? Não, ignorância não. Ou seja, quando você é maior de idade, você não pode alegar, olha, eu emprestei minha conta, eu sou uma pessoa ignorante. Não pode alegar ignorância. Não, mas eles podem falar assim, olha, eu não sabia que era dinheiro sujo. Mas ele pode falar, pode falar, pedido da minha mãe, pedido da minha avó. Olha, falar, você pode falar o que você quiser. Você pode roubar e falar, ah, eu não sabia que eu não podia. Você pode trazer alguma coisa de outro país, né? Ah, eu não sabia. Você vai pagar, a gente sabe como que é. Você sabe muito bem. Mas se essa senhora, Solange Bezerra, estiver mesmo envolvida com o tráfico, a lavagem do tráfico de drogas, ela tem que mofar na cadeia, ela tem que morrer na cadeia. Não que o crime dela seja maior do que o da filha. Não, mas é o dinheiro do tráfico de drogas. Eu trabalho com prevenção às drogas, depois de 13 anos sofrendo na escravidão, tive a minha vida quase perdida, a destruir a vida da minha família. Há 17, 18 anos eu trabalho na área de prevenção às drogas e eu sei a quantidade de pessoas. Gente, são milhões de pessoas, são milhões de famílias que são destruídas pelo álcool, pelas drogas, pelo jogo, né? Porque o dinheiro do jogo ilegal também, né? Destruiu e destrói milhões de vidas, milhões de famílias através do vício, que é igual o das drogas, não é isso, Aline? E você está falando uma coisa que saiu na mídia aí, que já foi comprovado o envolvimento da Solange Bezerra, mãe de Deolane, com o tráfico de drogas. Tanto? Lavar de dinheiro com o tráfico de drogas. Qual que é a diferença? Agora eu vou te fazer uma pergunta, não sei se você sabe essa resposta, mas, por exemplo, assim, Rafael, a Deolane, ela também está sendo investigada por lavar dinheiro, correto? Sim. Perfeito. De jogos ilegais. De jogos ilegais. Esses jogos ilegais, também existe um histórico do montante de dinheiro que vem para esses jogos ilegais, essas empresas que muitas vezes não estão nem instaladas no Brasil, existe um histórico que também serve para o crime organizado, também para o tráfico de drogas, ou eu estou errada? Que pode ser, pode ser, pode ser também, mas o grosso que foi detectado pela Interpol e pela Polícia Federal é o quê? Que vem dos jogos ilegais. E esses jogos ilegais também? Porque o tal do Darwin, que foi preso, certo, que é o dono da Esporte da Sorte, ele é filho do maior bicheiro lá de Pernambuco, que é o Darwin filho lá, o Darwin pai, perdão. Mas que também mexe com... Também mexe com outras coisas. O tráfico de drogas, quer dizer, é uma trama envolvente. Isso, mas o dinheiro, o processo da Deolane é uma coisa e o da mãe é outra. O problema foi diretão? Não, não, não. Foi direto lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas? Isso, foi comprovado, certo, que esse dinheiro veio... Sem filtrar pelos jogos ilegais? Sem filtrar. E o que que acontece? Aí já se dá associação ao tráfico, associação criminosa e outra coisa, tráfico de drogas é crime hediondo. Ou seja, não tem fiança. Não tem fiança. Tanto que o que que aconteceu? Nesta quinta-feira foi negado o segundo habeas corpus lá para a dona Solange Bezerra, né? E também foi negado, também, outro pedido ao Superior Tribunal de Justiça de Brasília, que foi negado, né? E agora o que que a estratégia das irmãs Bezerra, qual é? É recorrer ao Superior Tribunal de Pernambuco. Mas aí você já sabe... Mas é uma coisa que fica arredondante, porque já foi negado uma primeira vez. Ela desacatou a autoridade de Pernambuco, né? O delegado de Pernambuco. Ou seja, ela desacatando um delegado, seja lá de onde for, você acha que os outros também não vão tomar as dores? Mas com razão, porque ela está desacatando a justiça em geral? É óbvio que sim, né? Mas uma coisa que o Brasil ficou inconformado foi com a burrice de Deolane Bezerra, certo? E de sua família, da sua família que eu digo, suas duas irmãs, né? Que ela estava ali, tudo bonitinho, né? Era só entrar no carro ali dentro do presídio e ir para o hotel no outro dia, ir lá no fórum, né? Pegar o negócio de prisão domiciliar, pegar sua tornozeleira e ir para casa. É estranho isso. Mas ela não. Ela quis ir para os braços do povo, fala... Ela já saiu descumprindo tudo. E o que mais me impressiona... O que mais me impressiona nessa saída dela foi que ela acabou tudo ali na saída. É como uma pessoa que se diz advogada, acompanhada de duas irmãs que se dizem advogadas, elas saírem e quebrarem todas as regras em menos de cinco minutos. Isso é muito estranho. Muito estranho. Ela já saiu de lá com uma publicação, com a boca fechada. Depois de lá, eu até falei para ele, falei, nossa, a mulher está na ira. Quando ela sai marchando para ir lá para o portão em direção ao povo, o funcionário dela levanta ela e ela pega o microfone de um negócio de imprensa e fala, olha, o doutor fulano de tal, papapá, papapá, fez uma prisão criminosa e a justiça... É uma justiça... O que foi? Gente, uma justiça criminosa. Quer dizer, ela não é criminosa. Quem é criminosa é a justiça. Não, é isso, isso. Os caras não estão por dentro do inquérito. Mas, gente, ela tinha acabado de receber uma prisão domiciliar. Ela ia voltar para a casa dela. Ia ficar numa prisão, como eu já disse, de cinco quartos, com cinema, com tudo. É, na casa dela, mansão dela. Muito melhor do que uma salinha, certo? Quatro por dois, onde estava ela e a mãe dela. Ela ia ficar com a filha dela, gente. Uma filha dela. Será que ela não pensou em nenhum momento na filha dela? E todo mundo, a imprensa inteira, nesse dia, falou assim, meu Deus, ela saiu xingando o delegado. Ela saiu xingando a justiça de Pernambuco. Ela pegou o microfone do repórter e todo mundo ficou na expectativa dessa reprisão, dela voltar para a prisão. E não deu outra. Voltou, foi lá, revogaram a prisão domiciliar e ela voltou para a cama. Eu acho muito estranho. Você pode falar, até tem um comentário de uma pessoa, num dos episódios dessa saga aí, e essa pessoa falou assim, olha, eu acho muito estranho tudo isso. Porque, vamos lá, por mais que você não seja advogado, você tem um bom senso, você acabou de ser solto, tudo. Então, você não quer papo com ninguém. Você quer ir para casa logo, abaixar a cabeça e ir, depois você vê o que faz. E, de repente, ela não poupou nem um minuto. Como você falou, antes de sair, ela já postou aquilo, já quebrou as medidas cautelares das Cortes. Quebrou uma das. Uma das. Já antes de sair, o que eu quero dizer com isso? Não causa nenhuma estranheza? Será? Eu não sei. Parece que ela queria ficar presa. Por algum motivo. Ela tem medo de alguma coisa? Ela tem, parece que ela não queria voltar para cá. Não, não, não. Porque ela foi para lá para ser presa. Ela sabia que ela já estava sem investigar. Não, mas ela não... A sensação. Ela foi para lá, para mim, que ser presa lá. Ela não quer sair de logo. Eu acho que ela ficou naquela expectativa. Se eu fosse para ser presa, eles já tinham vindo aqui me buscar, já tinham me prendido. Certo? Quem que quer voltar, gente? Não quer. A arrogância, a prepotência, a burrice, porque eu falei. A Deulane, cara, ela foi infelicíssima. Ela foi burra. Ela foi uma jumenta. Em tudo que ela fez, ela deixou a raiva dela. A arrogância e a prepotência tomarem conta de tudo. E deixaram ela cega e a fizeram voltar para a cadeia. E aí ela vai achar que agora, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. De boa, assim. Pelo menos, pelo menos, de seis meses para mais, Deulane irá ficar presa. Pelo menos. Tá bom? Não estou... Não estou... Isso é o mínimo que ela vai ficar presa. Ela vai ficar um tempo aí. Vai ficar um bom tempo. E como já vazou esse negócio da mãe dela, com certeza, esses negócios, tudo que estão vazando, gente. Tudo que estão vazando, você sabe o que é, né? Tudo que está sendo vazado dessa parte, de algumas partes da investigação, tanto da mãe envolvida com dinheiro de lavagem de tráfico de droga, os filhos com movimentações milionárias, é o quê? É a justiça, né? É a polícia que ela ofendeu, né? E não é. A Deulane Bezerra, ela é uma pessoa como qualquer outra. Ela cometeu um crime, ela vai ter que pagar por esse crime. Se essa senhora Solange Bezerra cometeu um crime, ela vai ter que pagar. Eu já disse e volto a repetir. Eu já cometi crimes na minha vida também. E eu paguei por cada um deles. Eu paguei por cada um erro que eu cometi na vida. Muitas vezes com prisão, que depois foram transformadas em penas alternativas. Mas eu paguei pelos meus erros, eu paguei pelos crimes que eu cometi. E não vai ser diferente com ela. Só que agora ela piorou a situação dela. Quando ela xinga o delegado, quando ela ofende o delegado, quando ela ofende a justiça de Pernambuco. Pernambuco, agora moiou pra ela. Ela fez besteira, né? E as irmãs ainda dela... Agora tá uma coisa muito clara sobre as irmãs dela. Que elas mudaram completamente... O comportamento. O comportamento e a tática da defesa da Deulane. Mas isso negócio da Solange, Bizerra... Eu volto a te perguntar. Isso é uma família ou é uma quadrilha, Aline? Era uma família que unidas se tornou uma possível quadrilha, né? E aí as investigações... Outra coisa é que com tudo isso que tá acontecendo, e tá vindo algumas coisas atona aos poucos, né? Porque vem doses homeopáticas pra gente, né? A gente não tem acesso... Ninguém tem acesso à investigação, tem duplo segredo de justiça. Mas assim, você acha que vai chegar pra imprensa... Conforme vai... Ao desenrolar dos acontecimentos, vai chegando pra imprensa... Com certeza. Mais fatos... Com certeza. Com certeza. Com certeza a imprensa será informada. Porque, na verdade, de acordo com as investigações, a própria polícia vai informando a imprensa, olha, descobrimos, é isso e ponto. Porque assim, a gente precisa saber da verdade, a imprensa... Mas a gente saberá. Por quê? Pra dar exemplo. Não adianta ficar seguindo de justiça, a pessoa vai lá e tal, ninguém nunca vai saber de nada, todo mundo precisa saber o que que aconteceu. Quer dizer, a gente sabe que a pessoa tá presa, mas a gente tem que saber, depois do desenrolar, lógico, com o tempo da polícia, o necessário que eles têm lá, eles sabem o que eles estão fazendo, mas a gente precisa saber. Não, mas a gente vai saber. Do mesmo jeito que nós estamos sendo informados, como fomos informados hoje, nesta quinta-feira pela manhã, que a mãe de Deolane Bezerra, Solange Bezerra, está envolvida com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Crime inafiançável, o que resultou, inclusive, na negativa de mais um habeas corpus. Isso aí vai, vai, a justiça, esquece que a justiça de Pernambuco não vai conceder nenhum benefício a mais pra Deolane nem pra sua mãe. Pra sua mãe, muito menos, porque se já foi confirmado isso, é crime inafiançável, é crime de hondo, não adianta ela ficar falando, ah, porque eu preciso de atendimento médico. Eu não tenho pena, tá? Ah, eu vejo muitas pessoas, ah, coitado, se fosse tua mãe. Meu brother, se fosse minha mãe que tivesse feito coisa errada, vai ter que pagar pelo seu erro, brother. Eu ia ficar triste? Eu ia ficar muito triste. Mas, né, ela tem que pagar pelo erro dela. E eu não tenho pena nenhuma dessa senhora. E se realmente eu quero ver o tamanho disso, entendeu, mais pra frente, que vai não ser informado, eu quero que essa senhora, ela apodreça na prisão. Eu quero que Solange Bezerra morra na prisão. A verdade é essa, certo? Porque ela não tem ideia, né, desse dinheiro que ela lavou, uma parte desse dinheiro que ela lavou. Quantas milhares, milhões de vidas e milhões de famílias foram destruídas com esse dinheiro que ela recebeu com todo amor e carinho e lavou na sua conta. E de Deolane Bezerra também. Como volto a dizer pra você, pra mim, Deolane Bezerra não é ninguém. É apenas uma personalidade aí. A Sônia até falou, a Sônia Abrão já falou pra mim, ai Rafa, não fala desse jeito que eu chamava de subcelebridade, como até pouco tempo todo mundo chama. É uma subcelebridade. E ainda por cima com um nível intelectual muito, muito pequeno, que achou o quê? Que ia ficar ostentando uma pessoa sem talento, uma pessoa que não canta, uma pessoa que não dança, uma pessoa que não tem nada, que não tem porcaria nenhuma. E da onde que fluía esse dinheiro? Acho que não ia chamar atenção em momento algum, nem ela, nem o Carlinhos Maia, que é um que merece toda a atenção, que merece uma investigação da polícia, porque é igual, o Quasso é igual o da Deolane, e merece ser investigado. E ele deixou mais claro que tá com medo dessa investigação quando ele liga pro produtor da Deolane, assim que ela saiu da cadeia, ele liga pro produtor da Deolane pra saber se ele tinha sabido se o nome dele estava no inquérito. Entraram, mandou entrar em contato só pra saber se o nome estava na investigação. Momento nenhum pra prestar alguma solidariedade, pra dar algum apoio, ou até mesmo, eu sou amigo dela, eu sei que ela não faz nada de errado, eu sei que não tem absolutamente nada errado nessa história toda. E a pessoa se dizia tão amigo, conhece, o mínimo era vir falar, eu sei que ela não fez nada de errado. E por coincidência também, ele se desligou da Esporte da Sorte. É, e como que pode ser isso daí, Rafael? Me fala uma coisa, o Darwin, que é o dono, proprietário da Esporte da Sorte, ele se entregou, certo? Se entregou. E, bom, ele também tinha outros influenciadores, não só Deolane, como Carlinhos Maia e outros, correto? Certo. Agora assim, uma vez que ele se entregou pra polícia estar preso, como é que pode ele também, o Carlinhos Maia vir, falar, olha, nós nos desligamos. Gente, é meio que óbvio, né? Tudo que está ligado na Esporte da Sorte nesse momento, será desligado automaticamente. Não, não, não é bem assim. Não, não é bem assim. Esporte da Sorte é uma empresa. Mas ele era o dono? Sim. É o dono? É, sim. Mas deve ter uma empresa grande, e que patrocina times de futebol e outras coisas. Deve ter uma pessoa lá que está administrando. Mas... Então continua esse negócio de jogo de tigrinho? Não, não sei se é jogo do tigrinho, né? Mas patrocina times grandes, né? Então deve estar alguém que está fazendo esses pagamentos. Mas pessoas, o que está indo para a cadeia, como a Deolane foi, e que outros merecem ser investigados, são pessoas que lavavam esse dinheiro. Certo? Não é porque eu te patrocino que você lava meu dinheiro. Certo? Então eu patrocino a Aline, mas a Aline não. Não lava o dinheiro dos jogos ilegais. Eu sei. Você é somente uma patrocinada. Eu vi uma delegada hoje falando num podcast, Rafael. Inclusive, se eu não me engano, era inteligência limitada, tá? Sobre isso. É uma delegada que a Deolane, inclusive, xingou ela e a mulher ficou braba. Eu não sei se foi essa, mas... Enfim, é uma delegada, então ela sabe da lei e foi questionado a ela se, por exemplo, assim, por mais que eu não lave o dinheiro, se eu divulgar o jogo do tigrinho, eu estou cometendo um crime. Tá? Sim. Ela falou que sim, porque é uma coisa que não é legal no Brasil. Não, tudo bem, mas se você divulga tem gente que está divulgando com o cara, ó. Isso. Não pode divulgar. Eu sei, meu amor. Ponto final. Não tem conversa. Não pode divulgar. Acabou. Certo? Você está lá e é patrocinado pela Esporte da Sorte como times de futebol são. Eles não divulgam o jogo do tigrinho. É lá dentro. Não. É lá dentro da plataforma Esporte da Sorte. Ah, mas pelo amor de Deus. Você está contido. Não, meu amor. Mas eu estou te falando, essas pessoas, elas não têm. Elas são patrocinadas. É diferente para divulgar a marca. Certo? Não estão divulgando o jogo do tigrinho. É outra coisa. É outra partia. Você não pode alegar a ignorância também. Certo. Mas o Carlinhos Maia, ele tem que ser investigado. Ele tem que ser investigado. Por que ele está com tanto medo? Por que ele pergunta Ai, você viu meu nome no negócio? E vou falar uma coisa aqui para vocês em primeira mão. Vou falar uma coisa para vocês em primeira mão. O nome do Carlinhos Maia está nessa Operação Integration. O nome dele está nessa Operação Integration. Não sei o que está por vir. Mas posso garantir para vocês que o nome dele será investigado. E merece ser investigado pelo volume de dinheiro que esse rapaz tem. Ele não influencia nada para ninguém. Ele não faz nada de bom para ninguém. A não ser de vez em quando que ele aparece dando dinheiro aí para os outros. Investindo no programa do namorado dele. Comprando horário no SBT. Um monte de coisa. É muito dinheiro para uma pessoa que não tem talento nenhum. que não influencia ninguém. Que não existe motivo para ele ser um multimilionário. Entre ele e entre dezenas de outros que divulgam jogos ilegais. Certo? Mas vamos lá. Fica a minha pergunta para você. Família Bezerra ou Quadrilha Bezerra? Deixe seu comentário, gente. Eu quero que você deixe seu comentário. Deixe a sua curtida. Não esqueça de deixar a sua curtida. Por favor. É muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Que a gente continue aqui informando vocês. Que a gente continue sempre batendo um papo sobre uma notícia, sobre algum evento específico. Você sabe o que você está falando aqui? Olha só. Quando eu falei que a Deulane é o boi de piranha, pegaram uma personalidade, uma personalidade da mídia, né? Que todo mundo conhece. Fez um grande chamariz, gente. Todo mundo conhece. Ela participou da fazenda e tal. Não importa. Conhece. Chamou a atenção para ela. Porque, em seguida que ela foi presa, quem que se entregou? O cara do Esporte da Sorte. Não, não, não. O dono do Esporte da Sorte. É o Darwin. Não o quê? Isso é um fato. Isso não é uma opinião. Não, tudo bem. Mas não tem nada a ver. Ela não foi o boi da piranha. O boi de piranha... Muitas pessoas vão vir... Agora que ele se entregou, a investigação está correndo, né? Muitas pessoas podem vir à tona e... Não, sim, mas ela era uma... Ela é... Ela era uma das principais fontes dela. A principal máquina de lavar dinheiro. A Deolane. Eram bilhões que passaram por ela. Isso aí foi o que esses... Essa parte que foi pega por ela e que foi detectada pela Interpol, pela Polícia Federal, né? É uma parte... Se eles voltarem, se eles virem puxando extratos e outras coisas de poucos anos para trás, eles vão ver. Essa investigação é de um ano e meio. Ah, acho que tem muita gente também. Tem muita coisa envolvida. Outras pessoas envolvidas que vão vir à tona através... Eu não sei se existe de relação premiada. A Deolane foi presa porque ela era uma das principais lavadoras de dinheiro da Esporte da Sorte. E o cara só se entregou, ele só se entregou porque ele estava procurado pelo Brasil inteiro. Era o único mandado de prisão que faltava ser efetuado. Era desse Darwin, certo? O dono da Esporte da Sorte, o representante, o diretor da Esporte da Sorte. Ah, os outros todos já foram presos? Todo mundo. Os 18, os 19 mandados de prisão foram cumpridos. Até o último que faltava era o do Darwin. E os outros 24 mandados de busca e apreensão já foram? foram efetuados. Então, por exemplo, tem outros influenciadores aí. Eles podem ser investigados dentro dessa operação integration? Podem ser investigados e podem ser presos também a qualquer momento. Então, esses todos não bastam. Tem outros que podem vir à tona aí diante dessa mesma operação integration. Todos os outros. Dentro dessa operação integration, essa investigação, essa operação integration pode vir a trazer mais prisões para mais investigações nesse meio aí, principalmente dos influencers. É, que sirva de exemplo, né? Que são muito usados, estão sendo muito usados há alguns anos, né? Pelo crime organizado, né? Por facção criminosa para lavarem dinheiro. Mas demoraram, né, gente? Sem sacanagem. Você que está em casa, você que está acompanhando, está assistindo o nosso episódio, né? Há quanto tempo você se pergunta assim, nossa, brother, da onde que vem essa pessoa tem tanto dinheiro? Ela não canta, ela não dança, ela não faz nada, ela só fica na internet. Da onde que essa pessoa tem tantos e tantos milhões? A gente quer saber a receita, né? A gente quer saber a receita. Fala pra nós. Por favor, fala pra nós. O último aí foi o Davi Brito, né? Que inexplicávelmente falou que a sua fortuna de 3 milhões virou aí, 3 milhões e pouco, virou 10 milhões, né? Como assim? E também, também, falou que estava, né, também trabalhando na divulgação também de jogos ilegais. Mas ele começou há pouco tempo. Isso aí é peixe pequeno. Negócio que a polícia, a operação integrista é pra coisa grande. São bilhões de reais. Mas assim, não é só os influencers, como a gente já falou nos outros episódios. Tem cantor, tem influenciador, tem apresentadora, tem um monte de gente, né, Lini? Eu acho, Rafael, que isso aí já vem acontecendo há muito tempo, tá? E o que acontece? A gente, graças a Deus, existia a Interpol. Por que que acontece? Essas pessoas, que a Deolane comprou uma mansão em Orlando. A décima segunda. E se você começa a mexer com a economia de outro país, você quer fazer porcaria na sua casa? A sua casa que se vire. Só que aqui é Brasil. A gente dependeu da Interpol pra falar, olha, o polícia daí, dá uma olhadinha aí que tá. O negócio tá pegando aqui. É muito dólar, é muita movimentação internacional. Essas pessoas aqui estão comprando muita coisa. a minha economia, entendeu? Tá prejudicando a nossa economia. Então... Não, tá levantando suspeitos lá dentro da nossa economia. Exatamente. Imagine todo mundo no Brasil. A gente vai ser conhecido como o quê, o Brasil? Daqui a pouco vai ser um país cheio de influência. Não. Não, daqui a pouco vai acontecer. O país da lavagem, né? Todo mundo... Exatamente. O país da lavagem de dinheiro. O país da lavagem de dinheiro que manda... Imagine os outros países como vai ficar. Não tem nada a ver com isso. Eles vão entregar mesmo, né? E não sei como é que funciona só lavar dinheiro aqui. Uma hora não tem vazão, né? Tem que mandar pra fora, enfim. É por isso que existem os paraísos fiscais e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? Por exemplo... Vou dar um exemplo que não é... O Caneta Azul. O Caneta Azul comprou uma mansão agora, em janeiro. Caneta Azul! Ele foi fazer shows... Azul Caneta! Acho que se não me engano, em Nova Iorque. Lembra? Vários shows ele fez nos Estados Unidos. Como é que pode? Assim, juro pra você... Eu não sei se as pessoas não têm bom gosto. Quer dizer que gosto não se discute, né? Cada um tem o seu. Mas eu não vejo fãs do cara, né? Ele é um palhaço, né? Um palhaço da música. É tipo um tiririca, né? Alguma coisa assim. Mas tem limitações. Você faz aquele boom e acabou. Isso. Ninguém dá continuidade naquele... E ele também é outro que apareceu, que a Lini quer falar. É que ele apareceu aí com um patrimônio do nada, milionário. Um cara que cobra 20 pau por show, 20 mil reais por show. mora numa mansão de não sei quantos milhões, né? Agora, não sei. Às vezes também, eu falei pra Lini hoje à tarde. Às vezes também é uma jogada de marketing. Alguém pega ele, né? E ali investe um dinheiro e é tudo fake. Eu vi uma matéria que ele tava ganhando 50 mil reais lá no SBT, se eu não me engano, lá no negócio do tiro lipa, lá que ele tava trabalhando lá. 50 mil reais. Gente, 50 mil. Duvido. Você sabe como que é a televisão? Você conhece? Eu duvido. Isso é um salário comum? Eu duvido que a Virgínia ganha 60 mil reais no SBT. Eu duvido. Isso é falácia também? Não, isso é falácia. É falácia. Ou, meu, não sei se é pra justificar o... Porque ele tem uma mansão, ele tem. Não, que ele tem uma mansão, ele tem. A gente não sabe se é dele. Porque às vezes tem muitas coisas. Tem muitos empresários de funk que fazem isso também. Certo? Eles pegam, põem o cara lá, olha, o cara ficou milionário, olha, ele é o astro do funk, olha, o cara tá ganhando muito dinheiro e você não vê o cara fazendo show. É marketing, então. É o marketing, então. Mas também é uma pessoa que merece. Não creio que ele, não é ele em si. Não é ele. Não o Manuel Carlos, mas os empresários dele, a pessoa que mexe com isso. Pode chegar e falar assim, olha, não é nada, olha, a mansão aqui é de um amigo meu, a gente pôs ele aqui pra fazer uma jogada de marketing. Às vezes o cara é bem simples também, né? Ele nem sabe o que tá acontecendo. Mas é impossível. A gente que é ignorante, sabe? Exatamente. Não vamos culpar ninguém. Isso. Coitado do Manuel Carlos, né? Às vezes ele não sabe o que tá naquela vida dele. Mas são muitas pessoas. Fora o Manuel Carlos, são muitas pessoas. Que sabem o que tá fazendo, né? Isso. A gente pega, gente, eu quero já preparar o encerramento disso aí, já falamos até demais, mas aí a gente, quando chega, a gente fala assim, acabou, né? A gente não vai mais falar da Deolane, mas aí vem a mídia, né? Porque as pessoas perguntam, ai, para de falar da Deolane. Mas, gente, o Brasil inteiro, a mídia toda do Brasil tá falando da Deolane, porque é uma coisa que surpreende a cada dia, né? De uma lavagem de dinheiro tomou... Uma proporção. Uma proporção gigantesca, né? Ninguém entendia por que a mãe dela não era liberada. A gente achou, todo mundo achou que a mãe dela tinha sido presa, pelo mesmo problema, de estar ali ajudando a Deolane, né? Na lavagem do dinheiro da Esporte da Sorte. É. E hoje, quinta-feira, a gente tem essa notícia bombástica, certo? Que ela está presa, né? Por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Se isso mesmo, gente, se concretizar e essa mulher for condenada, que acho que ela vai ser condenada mesmo, porque envolvimento com o tráfico de droga não dá. Deu ruim, certo? Quero que essa mulher mofe na cadeia. Ela e a filha dela. Eu não estou vendo. Para mim, Deolane, não é nada, certo? Era uma influência aí para mim. Eis, para mim, viúva do Kevin e nada mais. que chamou a atenção, não só de você que está aí, mas, meu, da Aline, uns milhões e milhões de reais, como o Carlinhos Maia também chama. Da onde que essas pessoas tiram tanto dinheiro? Mais pessoas vão cair dentro dessa operação integration. Quer falar mais, Aline? Eu vejo muitas pessoas, Rafael, que dão dinheiro, sabia? Eu vejo no Instagram pessoas que pagam a sua conta. Sabia disso? Não, eu já vi. Você já viu isso? Já vi várias. Paga a sua conta e você vai ver o que essa pessoa faz. Porque como é que ela tem tanto dinheiro que ela pode ajudar e pagar a conta de pessoas que ela não conhece? Exatamente. Você sabe o que ela faz, Rafael? Ela mexe com o jogo do tigrinho, divulgando. Ela ganha o dinheiro. E uma parte, ela pega, separa para pegar as iscas para ter mais seguidores. Para fazer mais isca, para ter mais seguidores. Isso. Faz isso. E fora isso, existem influencers, tá? Um monte de fuleiro, tipo aquele gato preto lá que é na moradia atual da Bia Miranda. Bandido, entendeu? O cara tem cara de bandido. Tá na cara. DJ Buarque, né? Que tava falando no último episódio, falando que o cara queria dar 20 mil reais para os motoboys. Do nada. Olha, gente, vamos lá. Você conhece DJ Buarque? Nem eu. Você conhece Gato Preto? Nem eu. E eles querem dar dinheiro. E essas pessoas, você vai ver os caras milionários, mano, andando de Rede Rova, de Evoke, né? Aí você vai ver, eles não só divulgam o jogo do tigrinho, mas eles vendem uma cacetada de rifa. Fazem uma cacetada de rifa que também é o maior furado, é o maior estelionato. E na cara dura. E continuam fazendo. Mesmo sabendo da Operação Integration, mesmo sabendo que é ilegal, né? Isso é o Brasil. Eles continuam fazendo, porque isso é o Brasil, né? A cara do Brasil foi a irmã da Deolane. Mas assim que ela... Peraí, a cara do Brasil foi a irmã da Deolane. Quando ela chega, e tem todos os bens aprendidos, e ela pega, e ela chega e fala assim, divulga o jogo do tigrinho no outro dia da prisão da irmã. Eu preciso pagar minhas contas. Dane-se a justiça. Toma, justiça. Toma. Aqui não funciona. E é isso que eu ia te falar. As pessoas continuam fazendo, da mesma forma que a Deolane saiu, desacatou lá o delegado, descumpriu quatro, um negócio lá do HC, do habeas corpus, né? A mesma coisa. Ela não voltou pra cadeia? Aí eu o quê? Aí eu falei, desmoral pra justiça. A justiça tá ali. Ela não quer ser desmoralizada. Agora, se a justiça não for atrás desses influencers, e não também, sabe? Trancar. Trancar na cadeia. Trancar na cadeia. Trancar na cadeia. Trancar. Eu quero ver a justiça botar a moral pra ser respeitada. Exatamente. Seja respeitada com a sua postura. O batelo da justiça tem que bater. É. E bater com força. Mostra o poderio que vocês têm aí. Dá uma aliviada. É. Né? Exatamente. Gente, eu queria já encerrar. Aline, qual é a sua rede social? É, o Instagram é alinequesilha. É o meu Instagram, né? Isso. E tem também o Instagram do pilhando geral. Arroba pilhando geral. E olha, gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixe a sua opinião. Deixe o seu comentário aí embaixo. E não esqueça, deixe a sua curtida. Compartilhe o nosso trabalho. Pois é muito importante pra gente a resposta de vocês. E também quero deixar a sua rede social. É arroba rafaelilha underline oficial. Isso mesmo. E também tem o do palestras. Tem o do palestras que é da... Do seu trabalho de prevenção das drogas. Que arroba palestras rafaelilha que é o meu trabalho que eu faço há 18 anos aí de prevenção das drogas. Palestrando. Palestras underline rafaelilha. Isso. Isso mesmo. E olha, agradecer a você. Você que está aí, isso aqui. Isso aqui foram mais de 100 mil inscritos. Nós estamos com mais de 130 mil inscritos. Quando eu escrevo nas minhas divulgações, pilhano geral é o podcast que mais cresce no Brasil. Que pilhano geral virou mania nacional. Virou mesmo. E olha, uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado. Gratidão. Encerro aqui esse episódio de hoje. Eu e a Aline com o sentimento de gratidão a todos vocês que estão nos assistindo. E um beijo para todos vocês de todos os lugares do mundo e de todos os lugares do Brasil. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando grandiosamente a vida de cada um de vocês. E não se inscreveu? Se inscreva agora no Pilhano Geral. Ó, tamo junto. Continua aqui com a gente. Tamo junto e misturado. E vamos que vamos. Pilhano Geral é mania nacional. Hahaha.